Olá, o salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo GTA Online Localizações diárias, já vamos começar aqui, mano, com a localização do primeiro traficante Que hoje, mano, tá todo mundo pertinho aqui, bem no meio do mapa Primeiro traficante já está aqui na frente, aqui no parque eólico de Rom Alternates, né? Mas precisamente que nessa comunidade hippie, só você chegar aqui, ó Você vai estar encontrando já aqui o primeiro traficante Então já deixa aquele likezão pra ajudar aí, mano Que a gente tá aqui trazendo aqui o vídeo pela parte da manhã ainda, tá? Ontem não deu de trazer pela parte da manhã, nos treinos da tarde Mas hoje tá aqui pela parte da manhã, esse aqui é o primeiro traficantezinho aí Esse que tá puxando esse baseado aí, você vai estar vendendo seus produtos pra ele do primeiro traficante Já o segundo traficante, galera, tá bem aqui próximo Tanto que a gente nem vai precisar fazer teleporte e muito menos fazer cortes aí no vídeo A gente vai fazer diretão aqui só pra mostrar pra vocês que tá tudo pertinho Vou tá abrindo aqui o mapa, ó, esse aqui é o primeiro traficante, tá? Aqui no parque eólico de Rom Alternates O segundo já vai estar bem aqui, ó Próximo aqui a essa lojinha aqui da Los Santos Custom E próximo aqui também a esse mercadinho aqui Que é o mercado da loja número 4, beleza? Ele vai estar bem ali, ó Já vamos pra lá Tá perto, ó, coisa de 2km Que você vai rapidinho se você estiver de moto Ou se você estiver de carro Ou até mesmo de helicóptero, alguma coisa assim Algum veículo que voa Como no caso eu tô com a MK2 aqui, ó Tá bem perto, mano Tá tudo próximo Tá tudo fácil de você encontrar hoje Tá, então já deixa aquele likezão Lembrando que hoje teve atualização A gente já vai ver as armas que estão disponíveis na Ganvan Tá, não sei quais são as armas ainda Que eu ainda não fui lá na Ganvan pra ver ainda Só passei, achei a localização e já fui lá Mas não abri ainda a Ganvan Até pra poder ver aí o que que tem de arma especial, beleza? Então, o segundo traficante, galera Ele vai estar aqui próximo àquele hotel Que tem aqui no final, né? Não sei se vocês lembram Tem um hotelzinho aqui no final Onde a gente faz umas missões do Motoclube, né? Ele vai estar aqui, ó Já apareceu, acho que essa é a segunda vez que eu gravo Que ele aparece aqui, ó Tá? Aqui atrás Você vem aqui atrás desse hotelzinho aqui, ó É uma espécie de hotel, né? Um hotel, aliás, olha lá Chega aqui É esse carinha que tá aqui, ó Esse aqui que você vai estar vendendo seus produtos pra ele Esse aqui é o segundo traficante, ó Pagando aí Até que tá pagando mais ou menos, né? Mas vamos lá, então Terceira localização, galera, também tá perto Tá? Se eu vir aqui, ó Que é a segunda Tá? A terceira, mano Vai estar aqui do outro lado do Mar Alamo, tá? Aqui nesse ponto aqui, ó Já apareceu também várias vezes aí Nesse local Ai Caraca, mano Eu não sei porque que a Opressa, mano Ela não tá ficando mais Eita! Não sei porque que a Opressa não tá mais ficando em pé, mano Ela sempre fica caída desse jeito Não tô conseguindo mais deixar ela em pé Antes ela ficava em pé tão facinho Agora só fica caída Bora lá Por isso que eu não gosto muito da Opressa Por causa da questão de você pegar ela de volta Até a hora que ela Fuga, sei lá Vamos lá Então ele vai estar aqui É só você vir por aqui também Se você tiver de De Opressa MK2 É bem fácil você chegar nessas localizações também Você vem voando Rapidão E aí você consegue chegar mais rápido Nas localizações, né? Ou se você tiver de helicóptero, né? Eu particularmente Antes de ter a Opressa Eu fazia bastante Localizações Utilizando somente mais helicóptero, né? Principalmente o... Mano, ela cai na água Caraca Não sabia, velho Que caia na água, mano Ferrou, hein? Será que o Dig chega aqui, hein? Deputados móveis Eu tenho aqui o Dig do Cossáctica Vou ver aqui Cossáctica Perro, Dig Saiu lá Ah, sai, sai aqui pertinho Ainda bem Vamos lá Esses veículos móveis De dentro dessas... Do Cossáctica Do Terrobyte Eles ajudam bastante, tá? Por exemplo Que nem agora Que me ajudou muito Aqui o Dig, né? Que já chega aqui E isso é muito bom, cara Se você tiver oportunidade De dinheiro Pra você comprar esses veículos Cara, ajuda bastante, mano Ó, tá bem ali Eu vou chegar ali já Daquele jeitão Pronto, eu já cheguei Foi cá em cima, ó Vai tá aqui, ó Esse aqui é o traficante Esse aqui é o terceiro Galera, esse vídeo vai ficar Certo, vai ficar engraçado A hora que cair ali, ó Esse aqui é o terceiro traficante, beleza? Como eu falei Ele tá aqui perto Do Marálamo E a Ganvan E o baú do Naufrágio Eles também estão bem próximos, tá? Eles vão estar aqui Próximo a madeireira Aqui da entrada de palito, beleza? Você vem aqui A palito está aqui A entrada de palito A Ganvan vai estar aqui, tá? E o baú do Naufrágio Já vai estar bem aqui Nessa região Então já vamos lá Pegar também os dois Como eu já solicitei Ó o pressa Ih, mano Ó o pressa deu ruim, hein? Vou pegar aqui, ó Olha como esses veículos móveis Aqui, das propriedades móveis Ajudam bastante No caso aqui o Sparrow Olha lá onde que ele sai E sai bem pertinho de você Aí isso ajuda muito Para a locomoção Então se você tiver Esses veículos É bem mais prático Você se mover com eles, tá? Só que eu não vou me envolver com ele Porque agora que eu toquei Tá um pouquinho longe, né? Mas fácil pegar o teleporte logo Lembrando que tem o teleporte que sai aqui Na madeireira Que é essa última equipe de sorvente Número 36 Então você iniciar aqui o serviço Tá um ok Ficar clicando com o botão de mira Você já vai teleportar para lá E isso ajuda bastante também Quando você tem que ir de uma ponta do mapa A outra Então isso aqui já Cara, é uma mão na roda Para quando você precisa se locomover rapidamente Principalmente quando você está em sessão Que tem Que tem tryhard Te matando e tal Então isso aqui ajuda bastante Caso você chegar aqui, galera E a gambã não estiver aqui Como foi esse caso aqui, ó Mudei para a sessão Ela não está aqui Só você pegar Trocar de sessão, tá? Você vem aqui Vai encontrar a nova sessão Apenas por convite Que ela vai estar já Spawnando ali, tá? Isso é normal Às vezes acontece Não sei porque que a rockstar Às vezes lá dessas bugadas aí Que a gambã não aparece Você troca a indiceção Aí ela aparece, tá? Deixa eu ver se apareceu aqui Deixa eu ver se eu estou na localização certa, galera Porque eu não sei se eu estou na localização certa, mano Não, velho Eu não estou na localização certa, velho Por isso que não está dando certo Não é aqui, não, mano Eu confundi, mano É aqui, é perto do Aqui é do motoclube, beleza? Foi mal, galera Então quem assiste aí todo o vídeo Agora deve estar rachando o bico Aí, ó Se tu rachou o bico agora Comenta aí, rachei, tá? Eita, esqueci de cancelar É, acho que eu não vou conseguir É aqui, ó Nesse motoclube Que tem ali naquele Barra do motoclube Pronto Confundi as localizações, galera Aqui, ó Aqui está ela, tá? Deixa eu só ajeitar aqui Meu traje Esse traje aqui Ele está bugando Então, a localização da gambã, galera Tá aqui, tá? Foi mal, galera Eu pensei que era ali, mas é aqui, ó É aqui perto desse motoclube aqui Beleza? Chegando aqui Você vai estar encontrando aqui a gambã E vamos ver as armas que estão disponíveis hoje Tá? Na data de hoje As armas que estão disponíveis aqui na gambã Chave inglesa Arma de choque Olha aí, mano Arma de choque aqui Aralto infernal Escopeta cano duplo Rifle de precisão Escopeta E o cassetete Olha aí, galera Quem não tem o cassetete aqui, né? E arma de choque, mano É interessante ter arma de choque aqui Deixa eu ver se a minha arma de choque não está aqui Porque eu estou com... Eu estou com... Com arsenal personalizado Então minha arma de choque não aparece aqui, galera Ela não aparece por causa do arsenal personalizado Mas está disponível, então aqui, ó Arma de choque Aí, da hora Pena que não dá de acertar ele, hein Mas é isso Vamos lá, então, agora para a localização aí da... Do baldo naufrágio Como eu disse, está perto aqui também Deixa eu ver o meu preço Falta 30 segundos Vamos ir andando lá O baldo naufrágio, galera Está aqui nessa negativa aqui Eu caindo atrás desse morro aqui, ó Você sai dali Então você vir por aqui Deixa eu ver se eu não vou ser atropelado aqui Ver se tem algum carro para eu pegar aqui Para ir logo ali na localização Vou pegar esse carro aqui Prestado É, o preço ainda não dá disso aí Então vamos pegar esse carro Só você vir aqui, ó Você vai pegar Até mesmo essa montanha aqui na frente Vai passar por aqui Para mudar aquela rampadinha básica aqui Independente se você tiver exceção pública, galera Bem aqui, spawnar carros raros Está nessa praia aí, aqui Já fiz vários vídeos mostrando carro raro Que spawnar aí Aqui, galera Você vai vir, ó Atrás da montanha grande Como eu falei Atrás dessa pedra aqui, ó Você passa por aqui Às vezes ele está aqui Atrás dessa pedra, tá? Deixa eu ver se está aqui mesmo Aqui, olha ele aqui, ó Prontinho Tá? Está tudo perto, mano Chegou aqui Para você coletar aqui o traje O baú, né? Então você desbloquear o traje da fronteira Após sete baú Você desbloqueou o traje E ganhar 25 mil dólares E 2 mil de RP, galera É isso aí, moçada Está muito fácil hoje As localizações Então já deixa aquele likezão Para fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Ui